O gado está chegando na tradicional Feira do Gado do município de Cupira. Antes da gente continuar com o vídeo pessoal, por bondade, deixe o seu like, o seu comentário também, para que o YouTube possa recomendar o nosso trabalho e assim a gente venha continuar com o mesmo. Não esqueça, deixe o seu like, o seu comentário também. Para chegar à Feira do Gado do município de Cupira é muito fácil. Você que está vindo, por exemplo, de Caruaru pela BR-104, chegando no trevo de acesso ao terminal rodoviário de Cupira, você vai entrar à sua esquerda e a menos de 200 metros, exatamente aqui, está acontecendo a Feira do Gado. A partir de agora, então, senta o dedo no like. Vamos conferir os preços. Já tem gente dando uma olhada no gado pessoal. O gado está girando sozinho, né, Soneleiro? Está girando sozinho. É um gado domesticado, né? É um gado domesticado, um gado cruzado, bom. Bem mansinho. Bem mansinho, com qualidade. É nove garrote bom e com preço. O senhor está pedindo a quantos, Soneleiro? R$ 2,400. R$ 2,400? R$ 2,400. Tem um ajeitadozinho, né, Soneleiro? Tem um ajeitado, com certeza. Olha, e tem o pintado ali, né? É um pintadinho. O pintadinho aqui é... Olha aqui, gente. Esse é o violão. É, esse aqui está bonitão, hein? De quanto pintadinhos? Eu peço R$ 2,500, é o violão. Bom, com raça, filho de boi puro. Filho de boi puro. É diferenciado, né, Soneleiro? É diferenciado. Tem um ajeitadozinho, Soneleiro. Tem um ajeitado, com certeza. Passa o contato. 9, 8, 5, 9, 7, 8, 40, 7, 3, 41, 85, 75. E o do zap é 9, 9, 8, 2, 9, 1, 7, 5. Quem tem contato agora é Soneleiro. É, com esses três, numa aí me conta. 81 ao DDD. Isso. Quero ver o cabelo encontrar Soneleiro. É, desse jeito. E aqui, pessoal, olha lá. É só gado bom. É bom, bom de verdade. Pode ligar, então. Pode ligar. Olha a lápada do boi, pessoal. O bicho tá graúdo, né, Dílson? Graúdo, graudão. Graúdo e bonito. Graúdo e bonito. E barato. Ô, rapaz, agora você falou a senha. 5, 200. 5, 200. Na promoção. Aqui é pelo pé. Pelo pé. E na arroba? Arroba 250. Cê vende também? Vendo. Quem vai dizer é o comprador, né? O comprador, e aí, rapaz? Aqui tá de quanto, Dílson? 2, 500. Rapaz, é gado com preço, né? Com preço, com preço. E os pequenininhos vendem a 1,500. Já foram vendidos. Já foram vendidos esses quatro, esses três milhões assim aí. Quem tem preço, vende logo, né? Vende. Tem que ter preço, né, pra vender. É verdade. Tem um ajeitadozinho, rapaz? Tem um ajeitado, e aí, rapaz? Tem telefone, Dílson? Não, tem que ir na feira aqui. Telefone é no Caracrachá. No Caracrachá. Agora o boi tá chamando a atenção, hein? Luxo, luxo. Quem quiser um boi graúdo, né? Graúdo. Aqui, pessoal. Repete o preço. 5,200. 5,200. Mas tem um chorinho, né? Tem um choro, tem um choro. Aquela coisa, quem não chora... Quem não mama. É o ditado popular, pessoal. E quem quiser comprar, tem que vir à feira. É gado com preço, pessoal. Tem um total de quantos aqui, patrão? Tem um total de... Quantos, veinte? 2, 12. 12. 12. E com preço, né, patrão? O preço, é. Tá de quanto? Rapaz, aqui varia. De 1,500, 2,000, 2,500. Tem de todo preço. Até de 1,500. Até de 1,500. É. E tem gado graúdo também, né? Tem gado graúdo aqui, com 10 arroba. A de quanto? 2,500. É preço de tourar, né, patrão? Preço com promoção. Falou em preço, chegou o negro do gado. Chegou o negro barateiro. Tô por aqui, tô por aqui. Minha corda apareceu, viu? Graças a Deus. 6,5. Ganhou até uma corda hoje. Eu trouxe pra ele. Tá vendo? Gente boa ele, né? Trouxe uma corda de alagoas pra ele. E tem preço no gado? Preço e promoção no gado. Passa o contato, patrão. DDD 82-988-792582. Quem quiser gado bom e preço bom tá aqui, né? Tá aqui na promoção. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado do município de Cupira. A feira acontece todas as quartas. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Pra que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. O gado é diferenciado. Aqui é de luxo, né? É diferenciado. Então, o total de quantas cabeças? Tem 6. Agora respeite o padrão do gado, né? Eu respeito. É do top de linha aí. O pessoal aqui tá dando uma olhadinha. Tá dando uma olhadinha. Diferença. Olha lá, gente. Diferenciado o gado. É a primeira do mundo, mas nunca vi desse jeito. Não tem como botar defeito, não, né? Não, não tem, não. Aí não compra quem não quer. E com preço. Aí tem um ajeitadozinho, né? Tem um ajeitado ainda. E tem que ter, né, patrão? Tem que ter. Tem um chorozinho. Porra, rapaz. Tem um ditado que diz que quem não chora, né? Ele não mama, né? É assim que funciona. Mas é bom. Primeiro lugar é. O senhor perguntou o preço. Ele tem aí 2,700, 2,600, 2,500. Na média, né? Na média, né? É um ajeitado. É ajeitado. Conversando, não faz negócio. E tá de quanto aqui os bonitões? A 2,800. Mas tem um ajeitadozinho, né, Alisson? Tá ajeitado. Agora tem uma amarela, o Neloro pintado aí, ó. Passa o contato, Alisson. 96, 68, 88, 97. Aqui é um mais bonito do que o outro, né? Mais bonito do que o outro. E quem quiser comprar, ele vai botar pra girar de novo, pessoal. Olha lá. Eita, passando aqui o Neloro pintado, ó. Opa, olha lá. É gado de luxo. O Almir só tá com gado fêmea. Hoje só bacia leiteira. Hoje é bacia leiteira. Hoje o caba quer uma bezerrinha pra soltar pra lá, pra esperar por ela, pra fazer uma vaca de leite. Eu tenho aqui essa pretinha aqui. Eu vendo garanto. Olha o brado dessa bezerra aqui, ó. Os peitões. E bezerra boa aí, ó. Os peitinhos pretos aí, boa na medida. O caba querendo ir ter paciência pra fazer uma vaquinha, é com elas. Tem quantas? Eu tenho um total de seta. Agora tem umas Nelora aí, tem outras mestiças que prestam só pra abate, né? Agora no meio delas, tanto tem ela que nem tem aquela outra castanhinha ali, que é muito boa. O caba quer fazer uma vaquinha, ó. Uma mestiçinha de gesso boa, muito boa demais. Muito boa demais essa castanhinha ali. O caba se interessa aí. Preço bom. Tem essa outra bezerrinha aqui, mestiça de Nelora. Bezerrinha muito boa. Uma bezerrada tudo boa, tudo aparcadinha aí. Tudo de pacho. O caba quiser botar na mata, botar onde quiser. Se quiser botar na beira de um rio, que só tem água, pode botar aqui, cria aí. Quem nem cria, caboge. Aí eu garanto. Tem negócio de arrepiar não. Aí eu vendo e garanto aí. É um gado todo bom. Bezerra boa. Espere pra ir a largura dela. A peitada muito boa. Aí outra boa ali, ó. Que estrutura de veia muito boa. Acaba se interessa essas bezerras aí. Eu tenho sete bezerrinhas pra vender com preço aí. Eu vendo com preço sete bezerras. Que é pra terminar um galinho que eu tenho em casa essas bezerras. Aí tava lá e eu quero vender essas bezerras. Acaba se interessa. Só ia ligar aí. Telefone é 982-14-89-43. Só ia ligar aí que a gente tá pronto. DDD 81 aí tem o videla. Só ia ligar aí que a gente tá pronto. E fora essa daí eu tenho outros garrotes bons em casa. Uns boi muito bons pra abate. Tanto eu vendo ele na balança. Que nem vendo ele morto na balança no matador. E também vendo ele vivo também. Eu vendo de todo jeito. E quantas roubam aí? Esses boi aí eu vendia na regra. É quatro boi bons. Eu vendia lá na regra 260 conto. Pesado vivo, né? E a 250 no gancho. A 250 no gancho. Qualquer cliente que se interessa aí e quer comprar eles, eu vendo na hora. Esse gado aí. Eu vendo na hora. Esses boi. Tem lá. Tem boi, tem vaca. Quem der é o cliente. Na hora que eles se interessar, só ia ligar aí que a gente tá pronto. É 24 horas não vai fazer que nem o ditado. Repete o telefone, Almeida. É 9812-14-89-43. 81 o DDD. 81 o DDD. E se é o nome do WhatsApp, você vai ligar aí que a gente tem vídeo. E mesmo com o cabo dizendo, eu só quero um boi só. Separa, nós separa. Fala com o cabo quer. Quem manda é o cliente. E tendo que se interessar aí, pode ligar aí que a gente tá pronto. É desse jeito. E senta o dedo no like. Senta o dedo no like. Daqui mais uma semana, nós temos coisa boa aí. Deus quiser. Daqui mais uma semana, nós temos coisa boa aí. Que vai de encher os olhos. De encher os olhos. E fazer que nem o ditado. A baba escorrer e fazer que nem o ditado. É gado de luxo que vem aí, né? Eu tenho gado de luxo. Eu tenho um gado de luxo aí que daqui a um dia tá chegando aí. Eu tenho um bezerro em casa, que Deus quiser. Logo, logo ele tá chegando por aí na feira. É de fazer que nem o ditado. Do irmão não poder ver. Eu tenho em casa, bom. É o irmão de exposição, né? Eu tenho animado de exposição em casa. Eu tenho. Eu só falo pra ele. Eu só documento nos peitos dele. Fazer que nem o ditado. Pra nós dar o grito maior. Mas eu tenho gado com raça em casa. Eu tenho. É. E o cabo quiser se interessar. Quiser ligar aí, pode ligar. Mas antes de eu vender ele. Eu quero postar ele aí no seu canal. Pra você ver aí a qualidade que nós temos. E vai dar mais um trato, né? Vou dar mais um trato nele. Dar uma ajeitadinha nele mais. Dar uma adomada nele mais. Porque quem levar ele pra uma chaca. Ou levar pra donde quiser. Ele vai tá bem adomadozinho. Deus quiser. E nós vamos fazer isso. E só agora ficou curioso, né? É. Vai ficar curioso. Mas eu só vendo ele. Aí depois que eu postar. Você postar ele no seu canal. Aí nós procuramos negócio. Olha aí. Mas antes disso aí. Ele tem que passar. Pro público ver. Seu público ver. E vai dar tudo certo. Deus quiser. Quem ver vai gostar. Quem ver vai gostar. Deus quiser. Você vai ver a audiência que ele vai dar. Porque nem todos que não é que encontra da qualidade que eu tenho. É desse jeito aí. Olha. Agora que o povo ficou mais ansioso. É. Mas eu tô ajeitando ele. E logo, logo eu vou fazer. Levo ele pra feira pra você amostrar ele lá. E vender. Amostrar não. Nós vamos vender. E só quero amostrar ele. E vender ele lá. Depois que você postar no seu canal. Deus quiser. E o Selmi é diferenciado, pessoal. O Nego do Gado tá na feira de Cupira. E hoje, como sempre, prestando contas. E o momento é de felicidade, né Nego? Só se... Graças a Deus, estamos caminhando, né Campos? Caminhando. Já estamos em 6.800 e um quebradozinho. Quase 7 mil contas. Quase 7 mil contas. Como o Cabrito me deu mais de 100 e vai ser depositado, eu acho que estamos quase alcançando 7 mil. E teve um cidadão que doou 100 reais também, né? Um cidadão também doou 100 reais também, ele mandou, não tem o pix dele, aí ele doou lá. Assim, não tem o nome dele, aí doou na conta lá e mandou no meu WhatsApp. Mas foi ele mesmo que botou o dinheiro na conta e não tinha o contato dele, aí tem o meu, aí ele ligou pra mim e disse só o comprovante, aí eu botei 100 reais. Parece que ele é de Minas, né? Ele é de Minas, é o senhor lá de Minas, eu esqueci até o nome dele, fazia que não o nome dele. Mas o nome da mulher dele, Adriana, parece um negócio assim, né? Aí foi o pix pra ele e mandou o comprovante no meu WhatsApp que ele tem no WhatsApp. Que bom, então já passou de 7 agora, Nego. Eu acho que já passou de 7 mil, graças a Deus. E hoje eu trouxe até o documento da moto, porque o nosso trabalho é limpo, mas fui assaltado, tá aqui o documento, tá o recibo, tá o BO feito aqui, ó. Eu quero mostrar pro povo tudinho que eu tô pedindo ajuda dos amigos, não é enrolagem, porque só quem sabe é quem fica a pé. Se Deus quiser, nós vamos chegar, eu tô confiando, meus amigos tão me ajudando muito, me ajudando muito, eu fico muito emocionado. Cada um centavo que um amigo meu tá me ajudando, eu fico muito emocionado, só tenho a agradecer a todos, graças a Deus, a todos. E a gente vai conseguir os 12 mil, se Deus quiser, né? Se Deus quiser, e eu vou voltar a andar montado numa motinha, porque eu tô andando a pé. E tem agora, tem um pix, né? Tem um pix, José Adelito. José Adelito, agora o resto. 16. 16 aí. Arroba gmail.com. Arroba gmail.com, é isso mesmo. É que o Nego criou um e-mail, né? Criou um e-mail porque o banco não quer liberar o número nem do celular, nem do CPF, só liberou o e-mail pra fazer esse pix aí. Então quem quiser doar, José Adelito, 16, arroba gmail.com, pode doar até um centavo. Um centavo eu agradeço, mesma coisa se tivesse doado 35 mil reais, 40 mil reais. Um centavo pra mim valga muito. E o Nego hoje trouxe até o B.O., pessoal, que nem é preciso, todo mundo sabe, né, Nego? Você é um de bem. É que eu quero mostrar pro povo que aconteceu e eu, né? Que nem eu disse a vocês, já chorei de tristeza, hoje eu choro de emoção, que tem muitos amigos me ajudando, só tenho a agradecer esses amigos que estão me ajudando. Graças a Deus. Importante dizer que todo dia o Nego manda pra mim o extrato da conta, né? Todo dia, às vezes eu mando duas vezes por dia, né, Campos? É verdade. Pronto. Tenho que te agradecer a todos. Obrigado, Cabrito, obrigado, meu amigo Almi, obrigado, Valdelan. O Cabrito deu sem agora, né? O Cabrito deu cem reais agora, vai ser depositado daqui a pouco. E obrigado ao povo do mundo todinho que tá me ajudando, graças a Deus, só tenho a agradecer. Quem quer comprar gado com preço pessoal, tem que procurar Bozó, é preço de tourá, né, Bozó? A partir de quanto, Bozó? A dois, a dois mil, que é o freguê hoje. E gado granudo. De três, de quinhentos, de três, todo preço. Tem aqui. Esse garrotado é de quanto? Esse é três mil e duzentos. De quantas nuvidas, Bozó? As nuvinhas é doze conto. É um ajeitaduzinho, Bozó? Só tem uma só. Duas. Chorinho, né? Quem quiser comprar, tem que procurar Bozó. Tá de quanto aqui é a vaca, Sr. Genival? O campo é essa vaca aqui, eu quero de três e quinhentos nela. Tá parida, não? Tá parida com esse bezerrinho aqui, ó. Feito 15 dias, sabe? Tem essa aqui de três e quinhentos. Tem essa aqui com aquele bezerrinho vermelho de três e setecentos. Aquele bezerro, dois e seiscentos. E esse de três e trezentos. Aqui já é um garrote, né? Já é um garrote, já. Ajeitaduzinho, Sr. Genival. Tem, tem um chorinho. Pica, mas tem um chorinho. Tem que ter, tem que ter o chorinho. Tem que ter, né? Tem que ter. As vacas são de quantas crias? Essa vaca é a primeira cria, e essa aqui é uma vaca já doensinho, cria-seia. A vaca é uma tia. Agora é boa de leite. Agora é outra só pra secar. Essa aqui produz no leitinho? Essa produz. Ela produz quanto? Ó, se você é pra trás da raçãozinha, ela produz 7, 8 litros. Dá pra molhar o cusco, né? Dá pra molhar o cusco e ainda criar o bolo, né? E o preço tá bom, né, Sr. Genival? Tá bom, tá bom. Três e... Quem tem esse preço aqui hoje é eu. Três e quinhentos, né? Três e quinhentos, ela. Olha aqui. Passa o contato. 977-8861. Três e quinhentos. Três e sete centos. Dois e seiscentos. Três e três e sete centos. Podem ligar. Podem ligar que tem o arrumadinho ainda. O gado é todo fêmea, pessoal. Vai colocar aqui o gado pra girar. Tem quantas aqui, Sr. Genival? Tem treze. Olha, um gado graúdo. É, um gado graúdo e pesado. Apesar desse gado. Feio a dez e meia. Tá de quanto, Sr. Valde? A dois e quinhentos e cinquenta. É o gado da feira, hein? É, um gadão. Pra quem quer chegar no via, pra bater logo, pra fazer vaca, tá aqui. E da região. Botar aqui no coxo, vai embora, né? No instante chega. Tem uma ajeitada do senhor, Sr. Valde? Tem, tem um chorinho. Tem um chorão, né? Um chorinho não, né? Tem um chorão aí. Olha aqui, rapaz. Chorão de final de mês. É, isso é verdade. Passa o contato, Sr. O 95924688. Repetindo o preço... A dois e quinhentos e cinquenta. A pedida, e tem preço em vender. A dois e quinhentos e cinquenta, pessoal. Tem delas com mais de dois arrobas no meio, hein? Quem quiser comprar, pode ligar. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado do município de Cupira. A feira acontece todas as quartas. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Pra que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. A gente continua direto de Cupira. O gado é do Ronaldo. Já tem gente negociando. É, o pessoal está pedindo aqui um ajeitadozinho, né? Tá de quanto aqui, Ronaldo? Toda é a dois cento e cinquenta. Olha a qualidade do gado, gente. É gado com qualidade, hein, Ronaldo? Boa! Com qualidade. Treze bezerros. Tem quatorze aí, mas um está vendido. Hoje também o preço está bom, hein? Com preço. Boa e com preço. Se tu resolver, tu pega aí o caminhão aí. Já tem gente comprando aqui. O pessoal já está botando pegado, né, patrão? Está pegado, está pegado já, patrão. Está pegado aí. Está querendo só um chorinho, hein? É só um chorinho em maio e o Ronaldo não quer dar. Tem que ter a conversa, né? Tem que ter a conversa, tem o chorinho aí. O negócio está em cem conto, hein? Está em cem reais. Em dois bois, dois. Mas dá certo, dá certo. Tem que conversar, né? Tem que conversar, dá certo, com fé em Deus. O Ronaldo está se ajeitando por ali. Está ajeitando, está ajeitando. Estão conversando, estão conversando. Olha lá. Quem quiser comprar, tem que procurar o Ronaldo. O gado está barato, pessoal. E o nego disse que é para vender mesmo, né? É para vender. Hoje é R$ 1.600, capítulo. Cinco bois. R$ 1.600? R$ 1.600,00 quanto hoje. Isso é preço de bolo hoje. Olha para cá, vem olhar. Estou vendendo ele aí, mas ele quer barato demais. Um gado dessa R$ 1.300,00 quanto? É barato demais. Só se fosse pego na Arapuca, né? É, não, não tem como também, não. Não tem como também um gado dessa R$ 1.300,00, não. Aí eu vou te contar. Com oito arroba no meio, aí é parada mesmo. Estão querendo tirar o nego do ramo. Estão querendo tirar, mas Deus é grande. Aí trabalha num canto, trabalha no outro. E vamos vencendo, com fé em Deus. Mas ainda tem um ajeitado nele. Tem um ajeitadinho ainda. Tem um chorinho ainda, fazer aqui na história. Aqui todos machos. Todos machos. Tem cinco garrotas, tudo macho. Quem quiser pode procurar o nego de cruze. É preço de torar. É preço de torar hoje. Olha aqui, pessoal. R$ 1.600,00. R$ 1.600,00 hoje. A bezerrada é diferenciada, pessoal. Tem quantos aqui, Marcos? Tem dez. Agora foi escolhida a dedo, né? Oito machos e dois fêmeos. Tá de quanto, Marcos? Tá de dois mil aí. Tem um ajeitadozinho, Marcos? Tem, é ajeitado. A bezerrada graúda, gente. Passa o telefone, Marcos. 8207-985. Quem quiser gado com preço, tá aqui, né? Olha lá, Marcos. É preço e qualidade, né? Qualidade. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado do município de Cupira. A feira acontece todas as quartas. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. Na Feira de Cupira é gado com preço, pessoal. Agora não compra quem não quer, né, patrão? Compra quem não quer, porque tá barato. Vende um, dá dois. Tá barato. Tá comprando um e levando três, é? Tá de graça, gado. Olha aí, a gente viu, ó. A R$ 1.500,00, a R$ 2.000,00. Boi desse por R$ 3.000,00, ó. O bicho tá graúdo, né? Graúdo e bom. Pesado. E ainda tem um ajeitadozinho, padrão. Ainda tem um chorinho, né? Tem contato? Tem ou não? Só na feira. Quem quiser comprar, tem que lhe procurar. Tem que vir na feira. Tá aqui, pessoal. É gado com preço. Com preço. E qualidade também, né, padrão? Qualidade. Fazer vaca de leite. E aqui quem vai dizer é o gosto do camarada e o bolso. Aí escolhe e bota preço. É só falar direto? Com o nego. Pode vir pra cá, pessoal. É, e o bom é que o gado é bem mansinho. Pode procurar o nego. Quem quer comprar gado graúdo, tá aqui. E com preço, né, Silvão? Com preço. O garrotando fazenda 14, 15, arroba aí. A 3, 550. Aqui é pelo pé. É, pelo pé. Ou na balança 250 eu vendo, pesado vivo. Pô, aí quem vai decidir é o camarada. Quem vai decidir é o cliente. Se ele não ver a roubação, não vai pra balança. Acabando o CAC sem comprar, né? Vai, não. Só não sai se não botar preço. Vai botando preço. Tem um ajeitadozinho, Silvão? Tem, tem um ajeitadão aí. Ó, esse aqui mesmo tá bem gordão, né, rapaz? É. Esse do branquinho tá gordão. Aí tá bom de botar no coxo. Acaba dar um tratuzinho, né? Daqui a 90 dias, Acaba não sabe onde tá carne, não. Passa o contato, Silvão. 95, 912, 46, 88. Quem quiser boi graúdo tá aqui. Chega pra cá. E com preço? Com preço. Olha aqui, gente. Ainda tem preço vendendo. E ainda tem um chorinho, né? Tem um chorão. Não tem um chorinho, não. Ainda tem um chorão. Com o Silvão, o choro é grande, né? É verdade. É chorinho, pagão. É desse jeito, pessoal. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado do município de Cupira. A feira acontece todas as quartas. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Pra que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. O cabrito tá com um gado melhorzinho, né, cabrito? Deu uma melhorada, né? Deu uma melhorada. Aqui é o gado rico e pobre, misturado. Ah, tá. Tem dois aqui, capa de revista mesmo. Tem até o gado herança. De herança, é a gado herança aqui. Fica. Esse é o anelório pintado, filho mesmo, que é bom. Essa parede bezeu lá. Olha o peixe. Vai pedir e se mostrar pra ele. De quanto? Rapaz, toda eu tô pedindo a R$2,600 toda. E pra tirar aí R$2,700, mas não ajeita. A R$2,600 pedindo tudo aí. Fora esse pequeno. Esse pequeno é R$2,600. R$2,600, pedindo, mas tem o preço. E o anelório tá se escondendo, né, cabrinho? Se escondendo. Esse filho mesmo, olha agora. Esse filho. Tá bonito, né, rapaz. O anelório pintado, tinha um vereador lá de Jurema, disse que tinha um amigo dele, só que é anelório pintado. E esse é testado aí. Olha mesmo. Olha, agora apareceu, cabrinho. Olha lá. Apareceu testado agora. O bicho tá se amostrando, né? Tá se amostrando. O que é bom tem que se amostrar mesmo. O que é bom é bom, né? Ele parece que é parente do foguinho, né? É parente do foguinho. O que tem que se amostrar? O foguinho tem aquela coceira nas costas, se amostra mesmo. Ainda tá com a coceira. Quando tem a coceira, ele vai a Aracaju, atrás de Batazá e Petro. É uma coceira sem fim, né? Sem fim, nunca vi. Agora é testado, né? Olha lá, gente. É o anelório pintado, testado. E se o cabra quiser só ele? 2,7 centavos, eu tô pedindo nele só. Mas tem o foguinho. É um ajeitadozinho, né, cabrinho? É ajeitado, é verdade. Agora é bom testado. É o bezerro da feira, pessoal. É o bezerro da feira. O bezerro pintado é o pintado, né, ló. É o bezerro da feira. É o bezerro da feira. Quem quiser comprar, pode procurar cabrinho. Vou comprar o cabrinho aqui, na região. E tem o chorinho, né, cabrinho? Tem o chorinho, é verdadeiro. Olha ele lá, olha ele lá. Olha ele lá. E tem o parede dele ali, olha. É outro estilo, mas é bom também. Tudo testado aí. Se bem que aquele pretinho lá também não... Não, o pretinho é bom. Bom testado. Faz o pretinho ali, cabrinho. Olha ele. Olha lá, cabrinho. O pretinho lavado, dois mil bons também. A roteira boa, né? A estrutura ali do pretinho. O grosso, o testado aí, é verdadeiro. É o gado de rico, né? É o gado de rico. É o gado de cruzado, mas é o gado de rico. E o cabrinho tá com os preás, né? Não, tô com um frigorífico lá de preá. Um frigorífico, é? Matando preá de 100 quilos, 90. A sete e quanto o quilo? A sete e quanto. Quem quiser, sei lá o frigorífico, cabrinho lá em São Tontão, aí sai e procura ele. O preá barato, né? É, eu nunca vi. Agora a casa não é barata mesmo. Sete e quanto, piaba de 100 quilos. Ah, sete e quanto também, aí pronto. Aí tem que ajeitar, né? O pessoal chega e tá ouvindo a conversa mesmo. Tá ouvindo a conversa. Você vê. O negócio quando é barato, todo mundo quer, né? Aí tem que vender barato mesmo, pra ver se vende. Porque é preá demais, piaba demais lá. A cimenteira fazendo um réu. As piabazinhas pequenas fazem a cimenteira. Onde é o pau velho? Não, o pau velho, aquilo é testado. Ele vem hoje pra aqui, pra comer uma bisteca aí e regraçar a laje. Porra, rapaz, ninguém paga nada, né? Não, lá é barriga cheia. Ele vai matar dois tatuzinhos. Um dos 200 quilos, outro dos 200, pra dar com o meu povo. Eita, tatuzinho. É um tatuzinho pequeno. E hoje com gado bom. Não, o gado é bom, o gado é testado. É testado. Tá aí, portanto, meu caro navegante, a tradicional Feira do Gado do município de Cupira. A feira acontece todas as quartas. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Pra que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. E aí, se inscreva no canal.